Mata Bicho Compre Logueira Ai, bilha, bilha, gargalina, não é? De quem é o dia hoje? De quem é vosso, não é, crianças? Eu hoje até esfulei os cotovelos da criança que há em mim. Hoje é dia das crianças, por isso o nosso Mata Bicho é dedicado à miudagem. Nesta manhã maravilhosa, não podia deixar de dedicar a crónica a todas as crianças que vão a conduzir enquanto os pais dormem. Vamos ensinar a fazer esculturas com macacos do nariz e a tocar o hino da alegria só com traques. É mentira, eu estou cá para educar, mas tenho imensas saudades de ser criança. Eu lembro-me tão bem quando tinha 5 anos e 1,70m. Bons tempos. Infelizmente, quando eu era criança, não havia Canal Panda. O que havia era a Rua Sésamo. Pode dizer-se literalmente que cresci a ver Alexandre Alencastre. Hoje, por razões familiares, sou um espectador assíduo do Canal Panda. Por exemplo, gosto muito do Ruca. Vê-se claramente que é uma série para classes médias baixas porque o Ruca trata a mãe por tu e ela a ele também. É um alívio, uma casa onde ninguém se trata por você. O Ruca que é, de certa maneira, a história da infância do árbitro de futebol Pierre Lutz e Colina. Uma criança com problemas de alopecia, ou seja, sem pêlo no corpo. O problema do Ruca é exatamente esse. As crianças querem ser como ele. Lavam os dentes como o Ruca, fazem xixi como o Ruca, mas quando chega à parte do pentear, temos que buscar outra comparação. No entanto, gosto do Ruca, dá um bom exemplo às crianças e permite que os pais se julguem solteiros durante o tempo que dura um episódio. O que já não me parece bem, são aqueles espetáculos ao vivo onde o Ruca e os amigos passam de bonecos pequenitos e bem desenhados para monstros em espuma. Os miúdos perguntam ao pai quem é que vencia a pancada? O pai ou aquela rosita de 2 metros e 10? Hoje em dia, a criançada dispõe de vários canais de animação. Já lá vai o tempo que em Portugal havia o Vasco Granja e pouco mais. Vasco Granja deu-nos a conhecer obras-primas da animação feitas com latas de atum e botões e cascas e que eram feitas em países de leste e que estavam muito à frente porque na altura ainda ninguém separava o lixo. Mas nada como ser criança. Ser criança é pensar que o IRS é uma vacina, é achar que os adultos sabem tudo, exceto sobre sexo, porque quando fazemos perguntas sobre isso normalmente disfarçam e não respondem. O verdadeiro dia da criança devia ser festejado com o bombardeamento de todos os campos de espinafres, uma declaração oficial de que a sopa mata, penas de prisão graúdas para os pais que põem os filhos a fazer xixi entre carros que estão parados na rua e a eutanásia dos palhaços. Pronto, por hoje é tudo. Agora para acabar e divertir a criançada vou fazer uma codroniz de escabeche só com balões. Querem ver? Cá está. Gostaram? Ótimo. Até segunda.